Gente, eu vou falar depressa pra caramba porque tem muita coisa legal pra falar sobre a relíquia aqui de S. de Queiroz, página 70, vem comigo. Encomendei e tendo comprado um guia do oriente, um capacete de cortiça, informei-me sobre o modo mais deleitoso de chegar a Jerusalém. Capacete de cortiça é a nossa grande questão de hoje. Capacete vai ser criado pelo bicho homem lá atrás na antiguidade, principalmente feito de ferro, bronze, uma pitadinha aqui e ali de couro e também muitas vezes um pouquinho de chifre. Bom, aí vai, tem toda a idade média, as armaduras, aquilo tudo pro papai, lança espada, são coisas que precisa proteger essa área do corpo. Mas por algum motivo, que pra mim não parece muito lógico, quando chega ali no século 18, 19, o pessoal tá começando até as armas de tiro e eles param um segundo e falam, ah, não precisa mais de capacete, não precisa mais de armadura, convenhamos. difícil de entender porquê. Anyway, a proteção acaba ficando mais leve a partir dali e só volta a ter um capacete de ferro já aí na Segunda Guerra Mundial. Então, no meio do caminho disso, e o Eça faz de fato uma viagem a Jerusalém, aquela região, por volta de 1869, 1870, ele vai e ele leva esse capacete de cortiça. O que é isso? É, na verdade, um chapéu, gente. Um chapéu que tem, assim, uma armação dele, ele é feito de várias camadas de tiras de cortiça e depois coloca um pano em cima. E muitas vezes até com um mosqueteiro, com uma redezinha, um tule, um filó na frente pra proteger dos mosquitos. E é isso, ele é utilizado principalmente por europeus que estão indo à África, à Índia, em alguns lugares assim, por isso também é chamado de capacete colonial ou ainda capacete de safari. E é isso, galera. Até a próxima! E é isso, galera.